E aí, rapaziada que assiste o meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista, tô de volta e hoje, vídeo novo no canal, é óbvio que você tá assistindo, então é vídeo novo. Meu parceiro, vamos falar sobre a semana zero e sobre o internato aí, vamos falar um negócio sério aqui, um negócio pesado, um negócio que você tem que estar preparado, senão você vai chorar na ideia. Então vem, puxa a vinheta, vem comigo. Primeiramente, vamos lá, PQD, tô recebendo um montão de mensagens, né? PQD, incorporei, PQD, teu Ibizu são pica, PQD, funcionou teu Ibizu? Maluco, tu é bravo, tô no quartel, entrei sem peixe, moleque, peguei todo o seu Ibizu e deu bom. Essas mensagens eu recebo direto lá no Instagram, então você, se não, se você não me segue no meu Instagram, se tá errado, eu não quero papo com você, meu parceiro. Aí embaixo, cara, tá aí embaixo, é o quinto link da descrição, sei lá, mano, vem na descrição, tá no comentário destacado também, meu Instagram, me segue lá, porque se você me mandar uma mensagem dessa, eu posso botar lá no meu Instagram, eu posto lá no Insta, então, quem me acompanha no Instagram sabe do que eu tô falando. Então, voltando aqui, ô raciocínio. PQD, peguei teu Ibizu, mano, bravo, mano, aquele guia do recruta, tá bravo, mano, eu treinei três meses, tô com a carcaça como? O aço e, mano, tô fazendo 50 mil flexões, os caras tão ficando bom. E, né, méritos aí aos caras, óbvio, que tão treinando, mas, né, é muito mais fácil quando você, é muito mais fácil você pescar quando alguém te dá, né, a vara de pesca, certo? Então, isso é indiscutível. Vamos lá. Semana zero, cara, você tem que tá preparado em tudo, você tem que tá preparado na mente, inclusive na mente e na carcaça, por quê? É onde, ó, é cobrado firme, mas o começo da semana zero ali, tu tá mais bizurado, por quê? Tu vai, tu vai, já leva logo o motor flex. Então, eu tô adiantando logo esse top, já leva o seu do flex, o teu torsilax, o seu antiflumatório, porque você vai precisar, pega o bizu aqui, você vai precisar, mas, voltando aqui, né, top, chegou lá, pá, ordem unida, até botá-lo, até você não aguentar mais. Pum, posição de sentido, e continência, e descansar, e direita vou ver, virei pra esquerda, e direita vou ver de novo, e esquerda, e meia volta vou ver, e volta vou ver de novo. Mano, você vai, muita ordem unida, até você não aguentar mais, e ombro, arma, mística, e, mano, enfim. Aliás, uma retratação que ombro, arma, não tem, logo na semana zero, porque você não vai ter contato com arma, nem tão cedo. Mas, enfim, vamos lá. Chegou, a semana zero tá rolando, pá, até de manhã, começou a manhã. TFM. O que é que é o TFM? É, né, o teste físico-militar, o treinamento militar, na verdade, o treinamento físico-militar, que começa ali com todo mundo entrando em forma, não sei, os quartéis, ou bateria, o que for, todo mundo entra em forma, pá, tá lá, nem descansar. Aí vem, né, o mais antigo da sua companhia, geralmente, o comandante da sua bateria, ou do seu pilotão, pá, dá ali o sentido, dá o descansar de novo, faz a leitura, vê se tem alguém faltando, fulano de tal, aí você, ó, opê, volta pra tua posição, fulano de tal, ó, sentido, opê, volta pra tua posição. Enfim, fez a chamada de todo mundo, ninguém tá faltando, todos os recrutam presentes, óbvio, né, você recruta faltando na semana zero, você vai ser, vai tomar baixa do exército, não tem discussão, vai nem, vai nem incorporar, chegou, fez tudo um padrão, vamos lá. Vai falar o que tem que falar ali, na reuniãozinha ali, vai encher ali o teu saco, e vai falar, ó, vamos lá, o efetivo, é, profissional, vai embora, o sargento pode ir na rota, vai mandar todo mundo fazer o que tem que fazer, e vocês, os recrutam, vão pro TFM em full. Claro que vai ter soldado antigo no TFM também, tá, deu sentido, corredor, ah, curtou, e vocês vão correr até o infinito, não tem essa, vai ficar correndo até um baixar, tu vai ver soldado do seu lado desmaiando, soldado não, né, soldado mantém a marra, vai ver só os recrutam, recrutam desmaiando, recrutam ali morrendo, outro vomitando, outro... Por quê? Por quê? Porque também entra os peixes, os peixes não aguentam, essa é a realidade, peixe não aguentam, não adianta, é, 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 de 50 peixes, só 10 que mantém a marra, então, aqui é a realidade mesmo, não tem desenrolo. Tu viu os caras ali morrendo, pá, aconteceu, voltaram pro quartel, ou vão correr dentro do quartel, né, depende muito aí de como funcionar o seu quartel. Na minha época, no meu quartel, lá no TVGC, a maioria das corridas era fora do quartel. Enfim, chegando, voltando no quartel, ou ali, acabando a corrida, vocês vão fazer barra, vão fazer flexão, acabou isso tudo, já vão mandar você correndo voltar pro alojamento. Do alojamento, você vai tomar teu banho, passe, trocar a roupa ali em dois minutos, mandar botar a farda completa, instrução. Aí, meu padrinho, a instrução até o talo, até 10 horas da noite. É, vai ser instrução de ordem unida, vai você lá fardado no sol. Ordem unida, sentido, descansar, esquerda vou ver, direita vou ver, até o talo do talo do talo, vai aprender a marchar, enfim. Todas essas coisas que tem que fazer. Normal é o previsto. E, depois de 10h10, aí você é liberado pra você ir pra sua caminha, tirar um soninho ali de princesa, certo? Então, é basicamente isso que acontece nos primeiros dias aí de semana zero. Só que não é com essa calma que eu tô te falando, né? O negócio é, vai, 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 tu animal, seu nerdo, e pô, tá muito burro, ruizão, vai embora, moleque. É uma gritaria do cacete, é um negócio doido que tu vai ficar meio que tipo assim, que isso, meu parceiro, o que que tá acontecendo? Mais ou menos uma parada dessa. Então, né, fica isso atento. Não fica achando que, pô, porque o PKD tá falando calminho aqui, que você vai chegar lá e vai falar, ah, calminho, não é calminho não, meu parceiro. Não tem nada calminho em lugar nenhum. Tá no exército, certo? E não acha que no seu alojamento vai ter ar-condicionado, porque não vai ter. Então, se guisura, tá certo? Então, é no ar, rapaziada. Lembrando, antes de a gente finalizar o vídeo, loja.golscosta.com é a minha loja. Eu vou encher o teu saco até você comprar alguma coisa lá, certo? Pra ajudar o PKD naquele pique. Segundo link da descrição, o que que é? É o segundo canal. O segundo canal que vai falar somente de jogo. Então, você que chegou aqui no meu canal, através de algum jogo que eu jogo, de alguma gameplay minha, eu vou parar de postar gameplay nesse canal. Eu vou começar a postar só no outro. Então, se você gosta da minha gameplay, você gosta do assunto militar, gosta, mas você também gosta da minha gameplay, se inscreve lá no outro canal. Segundo link da descrição, lá onde eu vou postar todos os jogos, certo? E, se você quiser acompanhar, minha live do PKD também vai acontecer lá, é só você se inscrever pra dar aquela moral monstra pro paraquedista, certo? Então, não tem mais desenrolo, não tem mais o que falar. Pega o bizu. E, mano, lê a descrição, cara. A descrição é mais importante do que o vídeo. Pô, mano, na descrição, acho que tem mais coisa mais importante do que o vídeo. Então, lê a descrição pra você não perder bizu. Tem bizu até na descrição. Aqui é bizu. Vou mudar o nome do canal pra bizu. Porque aqui tem bizu até na descrição, certo? Então, é nóis. Tamo junto, o canal do PKD. Se inscreve e deixa o like. Porque se eu não falar, você não se inscreve e você não deixa o like. É nóis, moleque. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.